Olá, tudo bem? Estamos começando o Boletim da Tarde. Hoje é terça-feira, 18 de julho de 2023. Vamos aos assuntos de hoje. A Sala Paulo VI se tornou um espaço de diversão e brincadeira nesta terça. O Papa Francisco recebeu crianças e adolescentes da colônia de férias no Vaticano. Gabriel Fontana conta essa história. Cerca de 250 crianças e adolescentes se encontraram com o Papa Francisco por ocasião da colônia de férias do Vaticano. A Sala Paulo VI se tornou palco de diversas brincadeiras, recebendo os filhos de funcionários do Vaticano. As crianças e jovens se presentearam e conversaram com o Papa. No Brasil, começa amanhã o Encontro Nacional da Pastoral do Surdo. A vigésima edição do evento acontece em Manaus e se estende até o sábado, com o objetivo de formar agentes surdos e não surdos para atuar nas pastorais regionais. Outro evento em destaque é o 18º Encontro Nacional de Responsáveis de Ocesanos de Juventude. Será nos dias 7 e 8 de setembro, em Aparecida. O evento já está com inscrições abertas e busca impulsionar a evangelização de jovens e aprofundar a sua missão na Igreja e no Mundo a serviço do anúncio do Evangelho. Para saber mais sobre as notícias da Igreja, acesse noticias.cansaonova.com e nos acompanhe em nossas redes sociais. Da redação, Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. Um estudo americano realizado com idosos acima de 70 anos associou a prática de atividades que estimulam à mente a diminuição do risco de demência. José Eduardo, do sistema Canção Nova de Rádio, traz mais detalhes do levantamento. Demência é um enfraquecimento geral das habilidades mentais, Hábitos que estimulem a mente, como escrever cartas, ter aulas, jogar xadrez, palavra cruzada ou montar quebra-cabeças, podem reduzir o risco de demência em até 11% na velhice. A pesquisa analisou 10.318 pessoas acima de 70 anos. Aqueles idosos que frequentemente escreviam cartas, usavam computador e assistiam a aulas apresentaram um risco 11% menor de desenvolver demência, Já aqueles que frequentemente jogavam xadrez, palavras cruzadas e montavam quebra-cabeças apresentaram um risco 9% menor de demência. Os pesquisadores indicam que adotar hábitos que estimulem a mente desde a infância contribuem para reduzir a prevalência da doença. A estimativa é de que a cada ano cerca de 10 milhões de novos casos sejam identificados. Dos estudos da Rádio Canção Nova, José Eduardo para o Boletim de Notícias. E hoje a igreja celebra 700 anos da canonização de São Tomás de Aquino. Nossa equipe em Roma visitou uma igreja que mostra características da vida do santo e preserva uma relíquia de primeiro grau do religioso. Dona Nubia Gleice. Além das pinturas que mostram momentos importantes da vida de São Tomás de Aquino, há nesta capela uma relíquia do antebraço do santo. Quer ver a matéria completa e outras notícias? Assista ao Canção Nova Notícias às 18h45. Nós ficamos por aqui. Ótima tarde para você. Música 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 Música